Serhi Tchek é um serial killer ucraniano que cometeu uma série de assassinatos brutais entre os anos 1984 e 2005. Ele foi condenado por matar 36 mulheres, mas acredita-se que o número real de vítimas seja muito maior. Tchek escolhia mulheres jovens e as abordava com promessas de emprego ou carona. Em seguida, ele as sequestrava, abusava sexualmente e as assassinava. Sua crueldade chocou a Ucrânia, deixando a população amedrontada. Tchek foi preso em 2005 e sentenciado à prisão perpétua. Seus crimes deixaram uma trágica marca na história do país e nas famílias das vítimas.